Quer saber o motivo de tanto sorriso? É que faltando pouco menos de um ano para as Olimpíadas do Rio 2016, as duplas Alisson e Bruno Schmidt, Larissa e Talita, do vôlei de praia, já estão selecionados para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos do ano que vem. É difícil descobrir aqui quem está mais feliz, mas Bruno garante que é ele. E tem lá seus motivos. Os três aqui já tiveram a oportunidade de participar, sabem o que é isso, sabem o que é esse sentimento, já tiveram. Então, como tudo para mim é essa novidade, sem dúvida, eu estou muito feliz. Eu posso até brincar com ele e dizer que eu estou um pouquinho mais, mas sem dúvida deve ser a mesma. É, mas toda essa expectativa não é exclusividade dos menos experientes, não. A heptacampeã de circuito mundial e medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012, Larissa França, que o diga. É um momento ímpar, porque jogar uma Olimpíada é o sonho de qualquer atleta, em primeiro lugar. E segundo, poder jogar dentro de casa. Eu joguei um pano americano aqui no Rio de Janeiro em 2007, e acho que passei um pouquinho da sensação, da emoção de entrar dentro do jogo, e o estádio inteiro, as pessoas gritando seu nome. Então, assim, é uma sensação incrível. A dupla brasileira feminina garantiu a vaga depois de conquistar o Gran Islã da Polônia, uma das etapas do circuito mundial de vôlei de praia. Com 800 pontos, elas dispararam no ranking internacional, garantindo a liderança na corrida olímpica no Brasil. O mesmo aconteceu com o Alisson e Bruno, que derrotaram os norte-americanos e conquistaram o título do torneio polonês. Com os resultados, as duas duplas já pensam agora nas futuras medalhas em 2016. As comemorações não param, mas o circuito mundial ainda não acabou. A partir desta terça-feira até domingo, acontece aqui em Copacabana o Rio Open, que é uma das etapas do torneio. A competição vai servir como um evento teste para os Jogos Olímpicos do Rio. E se aprovada, toda essa estrutura deve ser idêntica no ano que vem. A posição da quadra, a atmosfera, o vento, a areia, tudo, é a mesma coisa daqui a um ano. E a gente vai usar para isso, para tentar colocar a nossa cabeça e visualizar uma arena maior, com certeza, mas visualizar a quadra onde nós jogaremos em 2016. A energia daqui é diferenciada com relação ao voleibol. A cidade realmente abraça o voleibol de praia, o voleibol em si. Eu acho que isso vai ser o grande diferencial. Outros torneios ainda acontecem em vários países até o fim do circuito. Em janeiro de 2016, a Confederação Brasileira de Vôlei vai anunciar o nome de mais duas duplas que também irão representar o país. Até lá, eles estarão de olhos atentos em cada atleta.